Você consegue se imaginar iniciando um pequeno negócio de forma simples e conseguir faturar 3 mil reais por mês? Esse valor te ajudaria? Se sim, saiba que isso é possível. E existem diversas oportunidades de negócios que dá pra começar e atingir esse faturamento, ou até mais. Então pra esse vídeo de hoje, eu separei 8 ideias de pequenos negócios que você consegue iniciar e que dá pra atingir os 3 mil reais por mês de faturamento trabalhando por conta própria. Vem comigo e descubra quais são eles. O primeiro é o montador de móveis. Esse é um dos pequenos negócios pra faturar 3 mil por mês mais interessantes. Porque na média, um montador de móveis ganha 1.700 reais trabalhando de forma fixa em alguma loja de móveis, por exemplo. Mas trabalhando por conta própria, é possível ganhar bem mais. Chegando assim a cerca de 3 mil reais mensais. Esse é um pequeno negócio bem interessante e que vem tendo uma grande procura nos últimos anos. Afinal, cada vez mais as pessoas estão comprando móveis pela internet. E precisam de um montador pra realizar o serviço. Sem falar nos serviços de desmontagem e montagem durante uma mudança ou algo do tipo. Segundo, barraca de café da manhã. Você já pensou em ganhar 3 mil reais por mês trabalhando das 5 às 9 da manhã? Então, abrir uma barraquinha de café da manhã pode ser uma ideia interessante. Pois muita gente que atua dessa forma consegue faturar até mais de 3 mil por mês. Você precisa encontrar um local com boa circulação de pessoas nesse horário, como próximo a um ponto de ônibus, metrô ou até de grandes empresas. Na sua barraquinha você pode vender café, leite, suco, pedaços de bolo, salgados e outros alimentos rápidos pra café da manhã. Terceiro, design de sobrancelhas. Se você tem interesse em trabalhar na área de estética, se tornar design de sobrancelhas é bem lucrativo. O design de sobrancelhas pode trabalhar de forma autônoma, montando a sua própria clínica de estética ou optar por atender em domicílio. A área de atuação desse profissional é extensa, podendo também trabalhar em salões de beleza e centros de estética, por exemplo. Um design de sobrancelhas autônoma fatura entre 2 mil e 5 mil reais por mês. O quarto é cachorro-quente. Com cerca de 1.400 reais você consegue comprar um carrinho de cachorro-quente atualmente. Com um pouco mais de dinheiro você compra os ingredientes e consegue assim iniciar suas vendas. Portanto, esse é um pequeno negócio muito simples de iniciar, mas que pode dar bons lucros. Se você conseguir um local bacana para trabalhar, que pode ser até mesmo na porta de sua casa, saiba que dá para faturar os 3 mil reais por mês ou até mais. O quinto é o negócio de limpeza de piscinas. Ao começar a trabalhar com limpeza de piscinas, você poderá prestar seus serviços tanto em residências quanto em empresas, como clubes, parques aquáticos e hotéis. Então existe uma boa diversidade de clientes no mercado, onde é possível oferecer os serviços. Afinal, muitas pessoas já têm piscinas hoje em dia, seja de fibra, vinil ou alvenaria. E ser especializado no ramo poderá lhe proporcionar bons resultados trabalhando por conta própria. Esse pequeno negócio aparenta ser muito simples, mas isso não significa que ele não seja rentável. Tanto que algumas pessoas chegam a faturar até 3 mil reais por mês trabalhando individualmente e limpando piscinas. Sexto, faça feijoada para vender. Para quem pensa em montar um pequeno negócio voltado para a venda de comida, essa é uma ótima oportunidade para trabalhar e faturar 3 mil reais por mês. Pois esse é um tipo de comida muito procurada, principalmente nos finais de semana. Existem pessoas que conseguem vender mais de 100 marmitas de feijoada apenas nos finais de semana. Alguns até mesmo trabalhando em casa. Então avalie essa possibilidade de trabalhar por conta própria se você gosta de cozinhar. Sétimo, prestar outros serviços de beleza. Penteado, depilação em unha. O mercado de beleza é uma ótima oportunidade por vários motivos. Mas um dos principais é a recorrência. Ou seja, seus clientes estarão sempre retornando em prazos pequenos, como semanal ou quinzenalmente. O que contribui para você faturar 3 mil por mês ou até mais. Aposte em inovação, como o mercado de unhas, de gel, acrigel e demais variações. Assim como alongamento de cílios e outros serviços. O legal é que os cursos são rápidos e você pode começar a trabalhar em pouco tempo. Oitavo, frango assado. Investindo cerca de 5 mil reais, você consegue comprar uma máquina para assar até 30 frangos de vez. E ainda consegue comprar os frangos congelados e demais ingredientes de trabalho. Assim é possível iniciar um pequeno negócio na área. Inclusive, esse é outro negócio que funciona melhor aos finais de semana. Mesmo assim, os vendedores conseguem faturar cerca de 3 mil reais por mês trabalhando de forma simples com a venda de frango assado. E aí? Já escolheu a opção de negócio que vai te permitir ganhar 3 mil reais por mês? Me conte aqui embaixo nos comentários qual foi a que mais te interessou. Eu vou adorar saber. E eu peço por gentileza que não saia do vídeo sem deixar seu joinha. Ele é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E caso você seja novo ou nova por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. E venha fazer parte da maior comunidade de novos empreendedores do Brasil. Um forte abraço e sucesso!